Eu convidei o Atílio porque eu estou levando uma reuniãozinha para ele desde que eu conheci. E eu acho que estão todos ansiosos para ver o vídeo do meu desfile de Luiz. Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negarás um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora, flauta, chorapinho, choro eu o teu cantor. Chora, manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Vamos ver, você está aqui no sofá, você vai. Obrigada, sim. Olha que o Leonardo, o Leonardo fez um favor de conseguir essa televisão zona aí. Ah, Leonardo, assim todo mundo pode ver melhor. Ótimo, assim que é bom. Helena, gostou da surpresa? Boa, muito boa. Mãe, não vai deixar a Helena sem graça na frente do Atílio, tá? O que a gente combinou? Agile, não falou alguma coisa demais? Agile. O Atílio é de casa, eu não preciso de cerimônia. Fico muito contente de ser considerado de casa, não é senhora? Eu só considero quem me quer o dele. A família é ótima. É, nos dias de festa e nas fotografias, vai se acostumando. Você é mais do que de casa, você já é quase da família. Será que eu mereço isso? Ah, depende das suas intenções. São as melhores possíveis, hein? Que isso, ai mãe, que erro esse pote com peça. Mas o que vocês bebem? Olha, tem até o whisky, importado. O do Pedro é on the rocks. Aprendei! Minha avó fala cada assunto que deixa a gente roxo de vergonha. Ela é espontânea. Espontânea até demais, pelo meu gosto. Minha mãe também, fala coisas bem parecidas e todo mundo acha ela engraçada. Ah, Léo, você não vai querer comparar a minha avó com a sua mãe, né? São duas pessoas que falam o que pensam. Mas é um jeito de um, melhor o jeito da outra. Sua avó fala do coração, sem maldade. Você não deveria ter vergonha dela. Eu acho que ela tem que se mancar. Catarina, se você visse a conversa de certas pessoas lá na minha casa, você ia ficar horrorizada. Eu acho que eu ia adorar, sabia? Tudo gente fina. Olha, a franqueza que você abomina na sua avó vira a mais fina crueldade nas conversas da chamada elite. Não, não tem razão. Tá, tá elegante, Tereza. É, agora nessa casa só se trabalha assim, né? De vestido engomado. Agora essa rendinha aqui, coça. Tereza, esquece a rendinha. Vai servir o croquete, viu? De camarão, como você gosta. Tá mimimando demais, hein? Terece. É. Como é que tá o trabalho com o Otrajano? Ótimo, estamos usando muito bem. Ele é uma pessoa com a mente bem aberta, né? Inclusive me deu carta branca pra redirecionar algumas coisas na área de gerenciamento. É, mas a gente percebe que você é um homem que pode confiar cegamente. Como? Confiamos. Ah, obrigado. Imagina o chefe, então, que é um homem tão experiente. É. E o seu estúdio? Tô sentindo o vento soprar a favor. Eu pensei que ia ser difícil entrar no mercado fechado, competitivo. Não, não, os clientes estão chegando. Eu pensei, e bons contratos. Tudo bom. Mas você é um arquiteto de muito talento. Seu trabalho tem uma marca muito pessoal. Quem procura qualidade vai saber onde achar você. Mesmo na empresa do Arnaldo. No meio de uma equipe tão grande. Você se destaca? Nossa. Quando a ex elogia desse jeito, é porque seu trabalho deve ser muito bom mesmo. Ela é uma mulher moderna, uma civilizada assim como eu. Não tem problema com o ex, né? Com os falecidos, né? Como a gente costuma dizer. Ai, Adilho! Olha, desculpa. Adilho, me deu. Juro, eu saio sem querer, né? Ai, não se preocupe, eu me divirto muito. Olha, nós não estamos mais casados, mas o respeito continua. Mas eu perdi o respeito pelo Nestor quando eu ainda vivia com ele. Vivia não, sobrevivia com ele. Nós estamos separados, mas eu acho que nós estamos vendo mais agora do que antes. Estou trabalhando na casa ao lado, a gente se vê quase todos os dias, né? É verdade. Muitas vezes nós saímos de manhã, só nós vimos à noite de novo. Devia ser a visão do paraíso, né? Eu acho que muitos casamentos durariam mais se os casais se vissem menos. É, né? É muito melhor. A gente só conheceria as qualidades, né? Não teria tempo de conhecer os defeitos. Sabe que essa é uma teoria que pode ser certa mesmo, né? Quando eu era casado, quer dizer, praticamente eu passava uma semana sem conversar com a minha mulher. Ei, durou 20 anos. Também. Mas sem conversar, por que você fica casado agora? Imagina o resto. Eu ficaria com saudade, eu acho que sentiria falta. Tem o telefone. Ué, se não dá pra conversar, se trocar ideias ao vivo, ué, chega tarde, dá um telefonema, marca a presença de outra forma. Eles falam de casamento como se fosse um peso pra ser carregado. Muitas vezes, é. Acho que pra ficar junto tem que ter muito amor, sabe? Mas graças a Deus, cada vez que o marido tá fora, eu acho que não vamos casar nunca. Você vai ser muito amada. E vão amar muito também. Olha, parava de honra, acho que você tem que amar demais pra ir morar em Niterói com aquele caminhudo. Pai, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, digo eu. Milena, eu te dou uma grana por baixo do pano, aí você arruma uma casa, vai morar na barra, sabe? Vai viver tua vida lá. Pai. O Nando jamais aceitaria que você bancasse uma casa pra gente. Não, milena, você é uma pessoa que tá acostumada com conforto, você tem uma casa com piscina, tem empregados à tua volta, tem tudo. E você vai morar num apartamento Michuruca, em Niterói? Olha, parava de honra, eu não dou seis meses pra vocês. Vai acabar. Olha, pai, eu aguento a tua vida toda, e mais esses seis meses aí que você falou. Sabe por quê, pai? Eu vou estar do lado do homem que eu amo. Ai, não tem importância, qualquer lugar é um paraíso. Agora que eu tô entendendo por que que dizem que o amor é cego e surdo. Ah, só não é mudo. Que um monte de besteira que você tá falando aí, eu vou te contar. É, nada, eu vou levar você pra dar umas bordejadas, Niterói, aí você me conta. Mas falando sério agora, sabe o que é? O Nando prometeu pro tamanho dele, olha só. Que a gente se casaria com absolutamente tudo, 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 tudo que tem direito a um desses casamentos tradicionais. Ah, quer dizer que acabou a brincadeira de esconde, esconde. Pois é, todo mundo já sabe que a gente vai se casar mesmo, não tem mais por que casar escondido nem casar com descrição. Eu quero mais abadalar todos os sinos do nosso amor, literalmente. A gente vai se casar numa igreja lá em Niterói. Em Niterói? Tudo bem que você vai casar, agora não dá pra casar numa igreja mais pertinho, não. Ai, Arnaldo. Ai, Arnaldo. Oi, meu nome é Noêmia. É, o segurança me disse. A senhora deseja? Eu vim falar com a dona Branca. Ah, dona Branca, eu não sei se ela está. Como é que você não sabe se eu estou? Não tá me vendo aqui? Não. Entra, Noêmia. Com licença. Eu já estava preocupada. É que eu não sei andar direito aqui na barra e eu peguei o ônibus errado, me perdi. Eu deveria ter imaginado, né? O Romeu, meu motorista, poderia ter ido buscar você em casa. Foi o lapso. Não, eu nem queria dar mais trabalho pra senhora não. A senhora já está sendo tão boa com a minha família. Você aceita alguma coisa pra beber, meu bem? Ah, não, não se incomoda, não. Hum, não quer o lanchinho? Pra ser sincera, dona Branca, eu não almocei ainda. Com essa correria toda. Ô, Zilá, prepara um lanche bem gostoso, uma vitamina de frutas e traz aqui pra dona Noêmia. Sim, senhora. É, com essa correria eu não tenho nem conseguido dormir, dona Branca. Comer então às vezes eu até esqueço. Meu amor, mas você tem que se cuidar, você não pode adoecer também. Pensa no seu menino, você precisa estar forte pra cuidar dele direitinho. É, eu recebi as passagens pros Estados Unidos e o voo é amanhã. Mas como é que eu vou viajar, dona Branca? Eu não tenho dinheiro, eu não falo inglês. Aí eu fiquei desesperada, né? Calma, minha filha, calma. Por isso é que eu chamei você aqui. Eu vou dar o dinheiro, as instruções necessárias. Enfim, eu vou te aparar em todos os sentidos. Foi um compromisso que eu assumi, eu não costumo falhar. Eu fui visitar o Fausto na cadeia ontem. Ah, não é tão ruim assim, você não viu? Ele tem curso superior, tá numa série especial. Tem até certas regalias conseguidas através do meu amigo Olavo. Não é assim com todo mundo não, hein? O Fausto é um homem de muita sorte. Ele tá confiante, né? Que vai conseguir a pena mínima pelos dois delitos. Deve dar assim uns cinco anos. Mas o advogado falou que com todos os benefícios, ele só fica um ano e meio na cadeia. Ah, que foi que eu disse, viu? Ele fez um grande negócio, meu bem, e deixou a família bem. Não, porque o chefe de família tem que pensar primeiro na mulher e no filho. É verdade, porque com aquele salário dele, Dana Branca, não é pobre de nós, viu? De que serve o marido solto e livre e sem dinheiro? Não é melhor o encarcerado rico, não é? Com certeza, Dana Branca. Eu mesma já pensei nisso em causa própria. Mil vezes a prisão do meu marido do que a necessidade de bater na minha porta. Eu sou prática, meu bem. Todo mundo deveria ser. Bom, eu venho aqui me ajudar na cozinha só um pouquinho. Dá licença. Dá licença, só um minutinho, tá? O que que foi? Vem aqui me ajudar. Ah, viu? Como eu sou bom nessas coisas práticas. Ai, eu não sou nem um pico prático. Aliás, eu sou uma romântica incurável. E não tente mudar. Esse é seu charme. Charme, eu charme. Claro, você é uma mulher deliciosa, deliciosamente encantadora. Diz, mas você não tem mesmo consciência do seu poder de ser de sol. Você também foi você que me seduziu, né, dona Adonatinha? Você que me veio chamar agora. Pelo amor de Deus, eu começo daquele jeito e não pensar o que devia. Pelo amor de Deus, eu começo. Eu tô me segurando pra não me atirar. Em cima de você, na frente todo mundo quer ver. Obrigado, credo. Você é assanhado, velho. Eu sou apaixonado. Você também tem um beijo que eu vou te contar, viu? Eu também me lembro, assim. Beijo e estrelas. É, é, ué. Para, vai, vai, minha mãe tá aí, vai. Minha filha também. Para com isso. Daí. Mas elas são muito mais abertas que você até agora e me deixaram muito à vontade, não. Minha mãe, eu tô estranhando um pouco seu negócio de namorada tirar cola. Não é namorada. Que amante. Fala, amante, que eu adoro. Fala, amante. Fala, amante, homem. Inteirinho pra você, tá? Idei, idei. Fala uma coisa. Não faz. Você é louco. Mãe, meu Deus. Ai, Pedro. Olha, ele vai agarrado na celeia e não demora muito. Deixa que agarre. A gente finge que é mulher fina e finge que não vem. Nossa, como é que ela tá moderna? Ah, aprendi, minha filha. Segurei tanto que acabou perdendo aquele traste. Quem sabe agora soltando ela consegue fisgar o Pedrão. Se ele virar meu patrão, eu vou pedir aumento. Meu pai nunca fez a minha mãe dessas risadas, sabia? Ela tá tão mais bonita, tão mais feliz. Ah, mas ela deve ter tido bons momentos também no casamento, né? Não dá pra radicalizar. É. Eu cheguei a ver os dois bem acesos. Mas era só ali na hora do vamos ver, sabe? Ele ficava afim dela, pai bajulava, ela se derretia toda. Mas depois ele voltava a ser o mesmo grosso de sempre. E ela ficava por aí chorando pelos cantos. Será que essa separação é pra valer mesmo? Eu tenho as minhas dúvidas, sabia? Ainda mais agora que meu pai tá sentindo o trono ameaçado. Vive cercando a minha mãe, né? Não sei se ela vai resistir não, viu? Ela pode estar adorando eu numarar o Pedro. Mas eu acho que ela ainda ama o meu pai. Vai entender. Bom, com amor não se discute, né? De repente eles vão até se entender melhor. Depois de viver um pouco separados agora. É, só que a minha mãe tá... Tá mudada, sabe? Tá mais mulherão. Será que o velho Nestor de Guerra merece a nova Cirléia? Será que ele mudou também? Tem falado com a Ivana? Ah, sim. Ela... Ela me liga quase todos os dias. Tão adorando. Tão passeando muito, se divertindo. Pelo jeito, então ela não sabe da gravidez da Lola? Não, não tive coragem de contar pelo telefone. Seria como... Que arrancar a felicidade dela. Você não vai poder omitir essa informação, Helena. Ela vai saber de qualquer jeito quando voltar. Eu vou você se preparar pra reação dela. Porque aceitando continuar com o Marcelo... Ou optando pela separação definitiva... Vai ser a turbulência do mesmo jeito. Ah, sim. Mas é aquela minha velha mania de dar o mesmo tempo pra ela ser feliz. Às custas de uma omissão. De um segredo. Helena, cadê a Tadinha? A Tadinha... Ah, ficou com o Marcelinho até a Lisa chegada. Que há pouquinho tá batendo aí. A Marcelinha faz muita falta na minha vida. Eu quero dar um beijo nele depois, hein? Claro, sempre que você quiser. Vocês não vão querer que eu conte que eu fui no programa... Almoço com as Estrelas. Eu fui entrevistada pelo Ailton e pela Lolita Rodrigues. Eu fiquei dez minutos ao vivo na TV Tupi para todo o Brasil. Conta pra eles do beijo que o prefeito de Tatuí das Cois, você. É, que é isso mesmo. Naquela homenagem lá da Câmara. Ah, mas a mãe também vai ficar enloubando agora. Ficou simples, mãe. Mas foi um beijo assim, meu de rachão, sabe? Pegou aqui, veio por aqui. Ah, mas também só foram 13 vereadores na homenagem? Ah, era bastante. Só tinha 16. Não foi, por favor. Mostra a faixa de milho interior da minha ceglera. Ninguém viu aí. Não, não, não. Pelo amor de Deus, mãe. Ah, não há nada. Na segunda gavia, embrulhada no papel de cena. Ah, mãe, não, mãe, não. Eu quero, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Eu não quero. Não, isso. Deixa eu mostrar. Mãe, o que quer que eu falar, mãe? Eu faço questão de ver. Tá aí, pronto. O pé do pé, falou, tá falando. É bom. Não tem querer. É pegar ou largar. Arroz queimado, Léo. Me distraí com a conversa. Mas dá pra comer. Fica até gostoso com essa casquinha aqui no fundo. Fica com certeza. Fica com a Dona Lilia, foi fazer que não voltou até agora, hein? Foi passear um pouco, ver vitrine, se distrair. Colocar a conversa em dia com a Cátia. É coisa que toda mulher gosta de fazer, mas a Lida não pode por tanto trabalho e problema. Tem mais de novo dentro. É. Na vida tem muito mais a oferecer, a Dona Lilia não aproveita, né? Tá. E eu sendo egoísta aqui por causa de um... De um... Hum... De um arrozinho queimado. Você se prepara, hein? Quando a Milena estiver cozinhando, você vai sentir saudades do arrozinho queimado, Orestes. O quê? A Milena não cozinha, Orestes? Nunca. Acho que eu não sei nem fazer pipoca em micro-ondas. Escuta. Ela já conversou com a família. Ela deve estar contando agora pro pai. Ficou de jantar com ele. Quer dizer, a ideia é que o doutor Arnaldo ajude a mançada, Dona Branca. Bom, mas a Dona Branca foi solidar com você lá no julgamento. Deve ter percebido que a morte de vocês é muito forte, acompanhou o sofrimento seu e da filha. Não. É, Orestes, mas daí é que ela aceita a ideia que a gente se case. Com a convivência, ela vai ver que você é um rapaz de valor. E vai ter orgulho da escolha da filha. Bom, querendo ou não, vai ser um casamento que tem padrinho, madrinha, véu e grinaldo. Pronto. E o bolo, Nando? A Marisa nunca vai te perdoar se você não oferecer aos convidados pelo menos um bolo com champanhe. Ela sempre sonha com isso. E o quê? Em cima do bolo vai ter o quê? Aquele da manhaquinha de noivo e noiva? É! Fica bonito. A Sandrinha então vai adorar. E a gente encomenda o quê? Uns pasteizinhos, uns brigadeiros, umas castanhas de caju, uma festa bonita, feliz. Vai, senta aí, vambora. Vamos fazer assim uma grande recepção. Mil convidados. Vamos contratar uma orquestra, um cara cantando evidentemente os grandes clássicos do Sinatra. Não, pai, honestamente, não precisa nada disso. Basta que os amigos se compareçam, tá ótimo. Isso, você acha que o... Você acha que alguém vai deixar de vir pro casamento da filha de Arnaldo Morta? Pelo amor de Deus, eu tenho amigos importantíssimos. Aliás, não é só daqui não, do mundo inteiro. Vem gente do exterior e essas pessoas iriam ficar absolutamente magoadas se não fossem convidados. Do jeito que você tá falando, pai, eu vou ter que contratar o cerimonial de Itamaraty pra fazer a festa. Não seria má ideia. Deus me livre, já pensou a Branca? Ela vai amar loucamente, vai dizer assim, Arnaldo, torrando meu patrimônio com a Milena. Não, vai aguentar ela, hein? Se ela ainda tiver algum... Está bom, minha filha? Então, só agora que deu pra perceber como eu tava com fome. Eu sei muito bem o que é passar o dia inteiro apenas com o café da manhã. E a barriga ali, reclamando. Senhora? Tempos difíceis, meu bem. Não era esse lauto, café, que hoje os empregados me servem com tanto requinte. Não, era um café simples, com uma fatia de pão. Quase sempre sem manteiga e nem sempre o pão fresco do dia. É, eu sei o que é ter fome. Por isso eu dou valor a cada croissant que eu como. Pronto, minha querida. Dez mil dólares. Essa quantia vai ser mais do que o suficiente pra você viver 15 dias nos Estados Unidos enquanto seu filho faz os exames. Mas dez mil, dona Branca, mas com esse dinheiro, meu filho? Não, meu bem, não é tanto assim, não. São pras suas despesas pessoais. E os exames são bem mais caros, porra, viu? Então, como é que vai ser? Bom, o doutor Olavo, o meu amigo, ele tem um escritório nos Estados Unidos. Ele vai cuidar pra que seu nino seja muito bem recebido e atendido. O Olavo também vai se encarregar de todas as despesas médicas. Mas eu não falo inglês. Meu bem, vai ter uma pessoa esperando por vocês no desembarque. Vai servir de intérprete durante a sua estadia em Nova York. Olha, você se preocupe apenas em dar carinho, confiança e rezar pra que nada de mais grave aconteça ao seu filho. Ai, a senhora é uma santa, dona Branca. Olha, que Deus te pague tudo que a senhora tem feito. Imagina, a santa Branca lhe disse, não, meu bem, tô longe disso, viu? Nunca me passou pela cabeça essa ideia de um altar no céu. Eu prefiro, assim, os altares terrenos. Mas a senhora é maravilhosa. Eu nunca conheci ninguém como a senhora na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou melhor com os filhos dos outros do que eu jamais consegui ser com os meus filhos. Com esse coração, dona Branca. É. Existem mães que foram feitas pra filhos doentes. Atravessam noite sem dormir, não comem, não vivem. Mas se o filho está com saúde, passam a semana inteira sem olhar pra cara deles. Existem mães que foram feitas pra filhos doentes. E aí Ah, tá tão desgastada pelo tempo quanto eu. Imagina, não fala assim. Eu não gosto que você fale assim. Você é uma mulher maravilhosa em todos os sentidos. Mas por que a gente não se conheceu antes, Pedro? Olha, eu te garanto que você não me escaparia. Você teria tido o melhor, o melhor. Alegria, a minha juventude. Beleza. Mas será que eu teria tido alguma chance com a misa interior? Se eu não tivesse vindo aí conhecer esse papo doce. Papo de mel. Hum? Mel. Perdi alguma coisa? Só um pedaço do filme. Já passaram vídeo? Não, daquele filme ali. Cada cena. Cada deliciosa. Adorou porque eu tô com a mão burra, tô nessa igreja. Cala cara, sabe, de freira. Que eu tô com o velho. Fica, diga. Viva esse vídeo. É uma noite muito especial. É. É uma noite de estrela. Do jeito que ela merece. Deixa de ser boba. Aproveita o clínio de namoro, cuidar no ar e paquera. Paquera, linda em cima do doutor. Duvido que ele não tenha uma recaída. Mas era só quem me faltava. Você me ensinando a namorar. Bancando cupido. Se manca, tadinha. Ô, doutor, você abandonou a gente, né? Tá zangado comigo? Não, falta de tempo. Vem aí. Eu preparo um jantar pro senhor. Do jeito que o senhor gosta. E Marcelinho. Tá bom. Ficou lá com a Lisa. E mandou um recado pro senhor. Que a pessoa aparecer, vai botar a conversa em dia. Porque tá todo mundo com saudades. Todo mundo do meu lado. Olha, gente, olha agora. Já vai começar. Agora chegou, finalmente chegou o momento esperado. Esse aqui é o... Bom, esse é o vídeo que contei um pouco da minha vida. Um pouquinho da minha história. Mas eu confesso, tô um pouquinho emocionada. Nós estamos muito felizes de partilhar essa sua emoção. Tá bem. Não é muito bom, não é? Esse vídeo não é muito... O vídeo tá bom, mas o filme não é muito bom. Não, não. O filme não é muito bom. Ela tem um filme que ela conseguiu passar por um vídeo. Certo, a gente tá pra lá. O melhor esclarecer um pouco a sala. Fique à vontade. Vamos lá. Vamos aí, gente. Vê? A luz. Vai, Tereza. Ai. 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 Esse tempo tudo era sonho. O futuro não esperava. É, mas cada novo dia é uma chance pra gente tentar ser feliz. Eu queria tanto acreditar nisso. Meu Deus, eu me sinto tão cheio de vida, viu? Tô pronta pra recomeçar. Tô pronta, tô cheia de esperança. Vamos recomeçar. Ai, meu Deus, que saudade. Gente, olha o cabelo. Dereza, eu esqueci da minha filha. Era moda esse cabelo. Era moda, era chique, meu Deus. Eu chamava bolo de noite. Olha que coisa chique. Eu cheguei a usar. Olha, olha o maior. Olha o maior, Pedro. Olha. Família não mostrava nada. Tá, cantadora. Olha lá, olha lá. Olha, Jari. Tá vendo ali? Ali ficavam os jurados. Olha lá. Olha a bancada de jurados. A gente dava duas voltas na frente dele. Depois fazia o pivô. E ia até o final da passarela em direção ao público. Olha o salão, olha. Era todo enfeitado com coroa de palmas. Que luxo. Que luxo, ela. Meu Deus, que saudade. Não é, Ia. Você devia ter investido na carreira de modelo. Olha que desenvoltura. Você tinha a clássica desse lá. É, mas a Cátia vai fazer todo o sucesso que eu fiz. Olha, minha filha. Ah, filha. Olha, aquela foi a vencedora. Aquela ali, ó. Aquela de perna fina ali, ó. Olha, aquela foi marmelada. Pá, tem uns cambitos. Marmelada. E os cambitos, você vê esses pênaltos. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, 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 eu sou suspeito, hein. Sou suspeito pra dar qualquer um trilhão. E aí, como vocês chegaram? Ai, gente, eu não me lembro ter visto tanta vitrine em toda a minha vida. Bom, então nós somos quase parentes, já que os nossos filhos pretendem se casar, né? Pretendem, não. A gente vai se casar. É diferente. Mas olha, o meu filho é muito bom moço. Só pode ficar tranquilo. Ai, Milena, essa sua loja. Eu já desfilei profissionalmente. Será que não tem um lugarzinho pra mim? Eu não sei, Cátia. Você sabe que eu tenho duas sócias. Na verdade, eu não resolvo nada sozinha. Eu ainda faço uns desfiles lá no clube onde meu marido é diretor social lá em Niterói. E a filhinha dela tá o dia inteiro na escola. Então ela tá com tempo livre. Claro que vai ter um lugar pra você na loja. Não precisa nem falar com ninguém, Milena. Que que é? Eu tenho, te dou o meu aval. E eu tenho faro pra negócio, né? Cê sabe. Obrigada pela coisa. Ah, que isso. A loja vai ter uma atração em você. Você é uma pessoa bonita, charmosa. Ai, eu não aguento mais ficar à toa. Esposando de dona de casa, qualquer dia desse eu enlouqueço e começo a conversar com as cebolas. Não, eu admiro a mulher que trabalha. Eu acho que vocês conseguiram conquistar um espaço. Depois desse negócio de dona de casa profissional, ninguém mais tem paciência. Eu não tenho a menor paciência pra uma coisa dessa, não é? É, o Alfredo queria me dar mesada, mas ele disse, ah, mesada, não. Prefiro trabalhar. Mesada me parece pagamento por serviços prestados. Coisa que você faz com empregada doméstica, né? Ai, eu nunca dependi de homem. Eu nunca confundi casamento com profissão. Claro, Lígia, você é uma mulher admirável. Eu sou só fã. Obrigada. Obrigada, Lígia. Nos últimos tempos, eu só tenho trazido aborrecimento pra você, né, meu amor? Mas eu preciso dividir. A Laura apontou de novo. Foi-se consultar com o obstetra da mulher do Marcelo, né? Pura provocação. Ainda disse que o rapaz é apaixonado pelo Eduardo. Ah, coisa boa, ela não deve estar tramando. E como é que foi seu dia de trabalho? Ah, meu amor, ótimo. Impressionante a capacidade de trabalho do Pedro, viu? Mal entrou, já nos primeiros dias, já botou um ritmo novo, mais dinâmico à empresa. Ah, que bom. Então foi ótimo apostar nele. Ah, indicação do Atilho, né? Se fosse uma furada, ele não indicava. E disse que era um dos melhores do ramo. O cara tem fôlego de garoto. Quem sabe se agora, né, com um homem de confiança nos negócios, você consegue um tempinho pra gente viajar um pouco, né, meu amor? Curtir um pouco a vida. Com certeza, meu amor, com certeza. Amor, e o padrasto, Donando, como é que tá saindo? O chefe do almoço farifado elogiou o meu desempenho. Acho que em pouco tempo vou ser promovido a alguma gerência. Ah, vê se segura esse emprego, hein, Oreste. Olha, Donando, desde o primeiro dia eu senti que achei meu rumo. Sou um novo homem. Cheio de disposição, vitalidade, o trabalho me devolveu dignidade, a esperança. Bom, os bons tempos voltaram. Pra ficar. Isso. Didi. Vai com Deus, Gabi. Claro. Se precisar, não se acanha. Você leva pro Olavo ou então diretamente pra mim, tá? Obrigada, Dona. Não, sem beijar a mão, minha querida. Deixa isso pra quando você conhecer o Papa. Ah, mas é de gratidão. Romeu, leva essa senhora até em casa. Presta bastante atenção no endereço, porque amanhã você vai voltar lá pra levá-la até o aeroporto. Ela e o filhinho dela. Pode ficar tranquila, Dona Branca. Prefiro ficar sempre alerta, viu? Dona Branca, olha, eu tô emocionada pelo que a senhora tá fazendo pelo meu filho. Apesar da falta e da saudade do Fausto, eu me sinto amparada pela senhora. Vai ser bom pra ele ficar lá um ano e meio, sabe? Porque assim ele também tem um tempo de fazer um exame de consciência e chegar à conclusão que ele não deveria ter incriminado injustamente o pobre rapaz. Essa senhora tá dizendo nunca que eu ia me imaginar um dia jantando com o senhor assim de igual pra igual. Igual pra igual, por enquanto não tá. Enquanto se eu não cortasse a formalidade de senhor, de me chamar de senhor Arnaldo, você é Lídia e eu sou Arnaldo. Um povo vem aos tempos atuais, né? Não, eu não sei se eu vou me acostumar. Ah, vai se acostumar. Escuta, esses dois desmiolados aí, então, resolveram se casar com o mando figurino. A única coisa é que eles estão resistindo à ideia da festa. Olha, eu concordo plenamente com o senhor. Tem que ter festa. Não, eu vou oferecer uma grande recepção pra mil convidados. Vou contratar um banqueteiro que vai preparar um cardápio maravilhoso, orquestra, mas vai ser uma festa inesquecível. Jura? Juro. Você tá meu pai exagerado mesmo. Não, não, o que é isso? Vai ter festa de qualquer maneira, vocês querendo ou não querendo, a festa vai sair. E, aliás, vai ser uma noite inesquecível. Se vocês não quiserem ir, problema de vocês. Porque eu e meus convidados vamos nos divertir pra fazer. Olha, que eu sempre sonhei com um casamento assim pro meu filho. Orquestra. Orquestra. Que frio. E você gosta de dançar? Ai, eu adoro dançar. Mas eu quase não saio. Quer dizer, eu ajudo a receber os convidados nos eventos que tem lá no clube, né? Mas é tanta trabalheira que eu quase não me divirto. Um desperdício, sem dúvida, né? Nossa, gente, já tá tão tarde. Acho que meu pessoal tá achando que eu fugi de casa. Vem cá, peraí, quem é que vai levar vocês? Sou eu. Aproveito e dou carona pra Alfredo, que tá lá no clube. Não, mas peraí, eu acho que é meio perigoso pra duas moças sozinhas nessa hora da noite. Se furar um pneu, como é que faz? Eu vou seguindo vocês com o meu carro. Imagina se a gente vai dar esse trabalhão pro senhor. Não é trabalhão, não me chama de senhor, por favor. Milena, tchau. Tchau. Tchau, Dani. Que pena que dou na tua foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tadinho. Que isso? Tadinho, 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 tadinho. É óbvio que ela percebeu sua paquera em cima dela. Não, Milena, que paquera o quê? Ah, eu só tô feliz com o teu casamento. Não confunda as coisas, pelo amor de Deus. Aham. Ah, ó. Finalmente, deixa eu pegar, deixa eu pegar ela. Vem cá. Nossa, que pesada ela. É, minha coluna que o diga. E como é que foi o passeio? Ai, o resto, fazia um tempão que eu não nos vestia tanto. Conhecemos até a loja da Milena. Ai, a Kátia, senta, senta. E jantamos com ela e o pai. É, olha que se bobear, a Kátia vai virar sogra postiça do Nando. O doutor Arnaldo ensinou ela o tempo todo. Ê, dá legal. Não faz, achei que é assim. Acho que ele nem reparei. Ah, Nando, ele disse que ele vai fazer um festão no casamento de vocês. Ih, a dona Lígia, nossa site. É brincar. Como é? Não tô brincando, não, Éx. Foi paquera mesmo. Quer dizer, foi uma cantada grosseira. Mas ele soltou aquela conversinha mole. Sabe como é que ele é. Ele é muito alegre, muito simpático. E ela? Ela não incentivou, mas também cortou as asas, como era desesperada. Você sabe como é que é, Eureste? Casamento tem que ter estima constante. Porque se um dos dois se acomoda, acaba dançando. Mas vocês conversam sobre isso, né? Claro. E a Kátia tá reclamando cada vez mais do Alfredo. Ele só pensa em trabalho. Quando ele tá de folga, ele só pensa em jogar. Ele prefere a companhia dos amigos que da mulher. Olha, querida. Se alguém der em cima de você, você corta na hora. Porque se eu souber, você não imagina do que eu sou capaz. Você sabe o hotel do Shakespeare que matou a desdémada por ciúme? Eu sou pior do que ele. Pior! 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 Amém. Mãe, acho que já tá de bom tamanho, né? Tem quase duas horas já. É muito ruim, muito repetitivo. Dá nem sentir o tempo passar. Meu Deus, desculpa, gente. Desculpa, viu? Vó? 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 Hã? Hã? Já amanheceu? Acho que eu dormi, gente. Já amanheceu? Boa noite. Não vou embora, não. Vou pegar a água nesse elevatório. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, você não tá com a vista cansada, né? Nada, tô nada cansado. Nem vista, nem nada. Quero ver até o fim. Sabe o que eu queria ver? Volta naquela parte onde você recebe a faixa. Que rapazinha. Quero ouvir, vore, meu amor. Quero ver. Tchau. Você não quer entrar um pouquinho? Não, tá um pouco tarde, hein? Maia, gente se vê. Doa noite. Tchau. 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 Fique preocupadíssima, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu vi um vídeo na casa de uns amigos, um vídeo que estava prometido à mesa. Ah. E onde foi isso? Na casa da Celéia. E quem estava lá? Todos. Inclusive a Helena. É. Claro, são vizinhos, né? Quando eu tomava um banho, foi até bom você ter padecido, porque foi um compromisso e você acaba perdendo a mala. Então você vai tomar um banho e quando você toma banho eu faço um lindo breakfast pra você, tá bom? Perfeito. Aí. Meu Deus. Não tá nada perfeito, maizinho. Você prometeu comprar uma piscina e até agora nada nega de pitibiriba. E eu tô louca pra fazer uma hidroginástica. E piscina de plástico? Dependendo da ginástica que eu fiz a tag são obras. Tá, tá, maizinho. Eu vou providenciar. Tira o dinheiro da poupança que o papai almirante deixa pra mim. Que Deus o tenha no fundo da glória. Amém. Mãezinha, amanhã, porque hoje eu vou ter que dar uns bordejos lá pela Ilha do Governador. Bordejo? Ilha do Governador? Que história é essa, Oscar? Mãezinha, essa ginástica que você tá me obrigando a fazer tá me deixando uma brasa. Eu tenho que descarregar energia, mãezinha. Pela... Além do mais, o último sábado tá muito longe, né? Oscar, um escavelão que você vai me arrumar. Mãezinha, é só uma peladinha, mãezinha. Deixa, deixa. Coisa só pra relaxar. Uma pelada, posso ir junto, Oscar? Não, não, não pode não, que o time já tá com medo. Eu fico na reserva. Não, não, não. Eu vejo na arquibancada. Não insista, seu Genesma. Que coisa mais irritante. Oh, parece criança mal ensinada. Eu quero, eu quero, eu quero. É bem? Deixa o Oscar jogar as peladas dele. Isso, isso, mãezinha. É um futebolzinho inocente. Pode ficar sossegada. Tá bom. Eu deixo. Deve ser uma reunião do tipo, vai andando a saudade. Um monte de velhinho vão contando a história de 1900 e lá vai pedrada. É um pouquinho melhor, não é? É? Não, não, mas é pouca coisa, pouca coisa. Mas já dá pra divertir seu maridinho, né? O que a gente vai fazer a tarde toda? Hoje é meu dia de folga de jardineiro. Mas é uma tarde de muita atividade no ramo dos manequins. Eu prometo. Eu não posso prometer nada, enquanto você não disser que aceita as minhas condições. Mas acontece que o outro filho agora ia cortar a nossa lua de mel. A Ritinha tá aí pra provar o contrário. Eu acho cedo pro outro filho. Então eu acho cedo pra casar no papel. De meus anos mais jovens Até esse momento aqui Eu nunca vi Uma esposa amada Oi, já tá aí? Acordou com a pilha nova? Bom dia, bom dia. Quando eu não quero pensar muito em mim, eu enfio a cara no trabalho. Hum, então não vai ter do que se queixar. O cliente lá do bairro Peixoto ligou ontem assim que você saiu. Ah, não. Aquele homem rabugento não, pelo amor de Deus. Aquele homem não gosta de nada. Ele é super crítico, é confiado e cheio de gracinhas pro meu lado. Hum, gamô. Como você não dá bola, ele fica implicando com o projeto. O que é que ele quer dessa vez? Eu tô quase acabando a obra dele. Ele indicou você e só serve, se for você, pra cuidar da mansão de um amigo dele lá em Vargem Grande. Ah, mansão? Yes. E quer reformar tudo, da piscina ao quarto de casal. Ele vai passar uma temporada em Paris e já quer deixar as chaves com você essa semana. Cheque em branco. Bom, eu encaro, porque seria até pecado desprezar trabalho. Que Deus me ajude! Se você topasse, ia ser maravilhoso pra nós dois. Férias agora? Dois semaninhas, Atilho. A gente podia ver Neza, que eu sou louca pra conhecer. Acabei de abrir o estúdio. O trabalho que eu tô pintando. É... Dinheiro não é mais importante que o prazer, é? Não. Não é questão de dinheiro. Eu tô entrando num mercado muito competitivo. Não posso sair do país agora. Tô precisando arriscar, ousar. Você não quer nem pensar um pouquinho no assunto? Tá. Prometo que eu vou pensar. Olha só, gente. Quem não arrisca, não petisca. E eu vou com tudo pra esse meu primeiro show. E nós vamos fechar o salão pra poder te assistir. E vamos produzir a nova estrela do pé doce. Cabelo, unha, maquiagem... Uh, tratamento VIP! Já coloquei meu perno pra pegar um arzinho. Faço questão de fazer bonito na sua estrela. Gostar é pouco. Eu adoro ir pra escola. E hoje tenho aula de português. Sou fera, saco tudo. Oi! Milena! Oi! Oi, Alessis. Seu noivo ainda tá dormindo. Noivo? Sandrinha, vai passar a figura mesmo, hein? Ele tá lá dentro. Pode entrar. Tá bom. Milena, fica à vontade. Agora vamos, antes que a gente se atrasse. Boa aula! Tchau! 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 Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Do que do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva No calor na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Troque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta